Os agentes da terceira delegacia de polícia aqui de Canoas encontraram na manhã desta terça-feira um depósito com calçados falsificados. O local fica aqui na Avenida Boqueirão, no bairro Igara, e além de ser um depósito, também funciona como varejo. Ou seja, o cliente chega e compra o produto. Foram cerca de dois meses de investigação em cima do local. Segundo o delegado Rodrigo Caldas, tênis que custam no mercado entre R$ 500 e R$ 1.000 eram vendidos aqui por até R$ 250. Nós descobrimos através de investigações que duraram cerca de dois meses, através de uma demanda que nós mesmos criamos de procurar, vislumbrando que haviam diversos pequenos comércios informais que estavam vendendo produtos de origem duvidosa. Nós investigamos e descobrimos este centro de distribuição. Não, era um atacado, um grande atacado. Tinha varejo também, mas o mais forte era o atacado para distribuição na região metropolitana de não só tênis, sapatos, mas também de roupas e algumas bolsas de marcas conhecidas que eram certamente falsificadas. Por quanto que eles revendiam esses produtos? Além de revender mesmo para o consumidor que ia até o local, eles também, como o senhor disse, revendiam para outros representantes que saíam vendendo por aí. Tem como estimar esse prejuízo? Tipo, tênis custava R$ 1.000 no mercado, eles vendiam por R$ 100? Na verdade, estimando de uma análise superficial o prejuízo dentro da conjectura do valor que eles utilizavam, certamente chutando para baixo mais de R$ 100.000. Assim como também R$ 5.000 só de calçados, pelo menos, há certamente mais que isso, além das peças de roupas. Mas, por exemplo, dá para visualizar claramente que, por exemplo, um par de tênis de determinada marca famosa, conhecida, que numa loja custa em torno dos seus R$ 1.000, eles vendiam por R$ 150? R$ 200? Ou seja, havia a variação, pelo que notamos, pelo que conseguimos perceber, de valores entre R$ 50 a R$ 200, R$ 250, de acordo com o produto e de acordo com a quantidade que se levava. Os crimes em que eles encorreram são crimes contra as relações de consumo, basicamente. Há também a associação criminosa. Estudamos a hipótese da associação criminosa. Há o crime também previsto no Código de Defesa do Consumidor. Há o crime que também temos que apurar de sonegação fiscal. Mas o principal deles é um crime previsto na Lei nº 8.137, que é crime contra as relações de consumo, que é justamente vender ou expor à venda um produto como se fosse outro. A origem desse produto já foi identificada ou ela vai ser submetida à investigação agora? A origem do produto, de certa forma, já foi identificada. Mas não é o momento de se dizer. Existiu o caminho óbvio que é o coloquial de ter vindo da China, mas acredita-se que ele seja realmente manufaturado em território brasileiro. E o interessante é que não só o prejuízo financeiro das empresas que têm aquelas marcas falsamente impressas nos produtos, além desse prejuízo dessas empresas, além da sonegação fiscal, tributária, há também, por isso que é um crime contra a relação de consumo, porque isso causa um dano, inclusive, grave à saúde, em especial quando se fala em calçado. Porque quando há um produto, um calçado, um tênis, que não é produzido dentro das especificações adequadas, isso pode causar males ortopédicos e muitos outros para a pessoa que usa. Que, inclusive, pode ser alguém que sequer sabe que é falsificado. O que acontece com esses produtos agora? Esses produtos foram apreendidos, é feito contato com os representantes das marcas e eles próprios se disponibilizam em vir à delegacia de polícia para levar esses produtos, dar destinação a eles, ficando como fiéis depositários, enquanto correr o processo. Como você viu, o delegado titular da 3ª Delegacia de Polícia, o delegado Rodrigo Caldas, informou que três pessoas foram presas em flagrante aqui nesse depósito de tênis falsificados na Boqueirão, em Canoas. Um dos presos era o proprietário do estabelecimento, outro a esposa dele e, por último, a mãe dele. Segundo os policiais, no local funcionam os dois tipos de negócios da família. Em uma sala é o depósito, onde foram encontrados esses produtos clandestinos, e outro a sala, onde os clientes do varejo podiam chegar ali e comprar esses produtos. Ou seja, onde esses calçados falsificados eram comercializados. Os três foram presos em flagrante e foram enquadrados por um crime que, segundo o delegado Caldas, é inafiançável. E eles podem pegar de dois até cinco anos de prisão em regime fechado. Quando eu cheguei na delegacia mais cedo para conversar com o delegado, o advogado deles estava ali ainda, tentando entender em qual lei eles seriam enquadrados. Quando eu saí, eu não encontrei mais o advogado para conversar. Por isso, eu liguei aqui para a loja, cheguei na loja também, tentei conversar com funcionários, mas nem o telefone, nem a porta da loja foram atendidos. Eu conversei também com alguns comerciantes, vizinhos aqui da região, que disseram que depois da movimentação policial que ocorreu pela manhã e começou ali por volta das nove e meia, dez horas da manhã, ninguém mais foi visto no estabelecimento. Nem clientes, nem funcionários. Mas o delegado Caldas ressaltou que, por enquanto, o local ainda não foi interditado. Isso poderá vir a acontecer no decorrer da investigação. Além de calçados no local, também estavam sendo comercializadas roupas, principalmente para crianças de personagens de desenhos animados, além de vestidos para mulheres. A cobertura completa desse caso, você confere em agenciagbc.com.